E aí galera, agora já chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui pra vocês Sim galera, Vigilante 8, de volta aí com a sessão Túnel do Tempo Galera, fazia tempo que eu não trazia a sessão Túnel do Tempo E eu quero dizer pra vocês que agora eu vou voltar aí com a sessão Túnel do Tempo Mas sempre com essa pouco de demora galera Porque a sessão Túnel do Tempo é uma coisa bem complicada de se gravar Por motivos pessoais né Então galera, estamos voltando aqui Vigilante 8 galera Um jogo realmente muito épico Antes de eu começar aqui eu quero bater um papo com vocês Eu já zerei esse jogo quando eu tinha o Playstation 1 E claro, estou jogando no emulador agora Mas vamos falar um pouco sobre o game galera O game teve a data de lançamento nos Estados Unidos em 1999 Ele foi desenvolvido, né Claro, o Vigilante 8, o Second Offense né Que esse é o segundo jogo da franquia Vigilante 8 Que na minha opinião é o que mais me agrada É o que eu mais curto Por isso eu trouxe esse, o segundo jogo da franquia Então ele teve a data de lançamento nos Estados Unidos em 1999 Ele foi desenvolvido aí para a Sega, para o Nintendo 64 e para o Playstation 1 Que era onde eu jogava Ele foi criado pela Activision Em uma associação, em uma parceria Com aquela Luxo Flux, como vocês viram aí no começo da gameplay Ou não, eu não sei se gravou, se eu cheguei a gravar aquela partezinha Mas tudo bem E era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês O jogo, basicamente são combates de carro né Onde você possui alguns carros de destruição, vamos dizer assim Você corre ou você joga em arenas fictícias né Em várias arenas aleatórias fictícias Onde você pode conseguir armas, conseguir munição Ou qualquer coisa do gênero Para você destruir os seus outros inimigos né Basicamente isso que funciona o jogo Tem uma semelhança muito grande com Twisted Metal Aquela grande franquia, Twisted Metal Então é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês Aqui a gente pode escolher os mortos arcade, quests, survival Eu gosto de jogar no arcade Eu acho bem legal né Então tem várias arenas Como vocês podem ver aqui ó A gente pode jogar em várias arenas Várias mesmo Essa do Gilo aqui é bem bacana Né, então essa da Flórida é muito show também Várias arenas Claro que se você jogar o jogo né Para, no modo história do jogo Você vai ter que ir liberando essas arenas uma por uma Né, tem como jogar multiplayer também Com até 4 jogadores Então é bem bacana isso também E eu vou botar nessa primeira fase no Arizona Que eu acho que é a que mais marcou aí A infância de todo mundo Acho que todo mundo conhece essa fase Então, vamos aqui no Arizona galera A história do game é basicamente Vamos escolher o carro primeiro Depois eu falo um pouco da história né A gente tem todos esses carros aqui Né, essa mulherzinha A Sheila Temos o John Torque Né, que esse carro é o que eu mais gosto É o meu predileto Adoro esse carro Porque cada carro possui um especial diferente Galera, e o especial que mais me agrada Que mais me chama a atenção É desse carro Então provavelmente eu vou escolher esse carro aí Flying All Stars Trio Né, que é essa motinho aí Apesar de ser um trio Só tem um cara dirigindo Isso é meio estranho Mas tudo bem Dallas 13 Ele é um robozão meio que do futuro E o carro dele é futurístico também Voa Na verdade não voa Mas flutua Isso seria a palavra certa Nina Loco Esse carro é bem bom também Carro El Guerreiro Muito bacana O Molo Com o carro Blue Buru Bus Muito fera esse ônibus Só que o único problema dele É que ele é muito grande Então A chance A proporção É maior de você Ser atingido Por algum tiro Ou algo do gênero Então Não recomendo escolher esse ônibus O Astronauta Bob Com o carro Mood Tricker É um carro bom Mas meio difícil de controlar Então não recomendo também O personagem Garbage Man Com o carro Grubble Double Grubble Double Olha só Grubble Dual Loader É um Basicamente Um caminhão de lixo Também não recomendo escolher ele Ele é bem lento e tudo Esse policial é bom Galera Adoro esse carro também Só que o especial dele Não é muito bom Né Mas é muito bom também E aqui São todos esses Os carros Que a gente pode Né Escolher aqui Tem como você Customizar os carros As cores Essas coisas do gênero Mas eu vou deixar assim Original Vou escolher O carro aqui Do John Torque Que é o carro Que mais me agrada Aqui a gente escolhe os carros Né Que a gente quer batalhar junto Eu vou deixar assim Né Com esse aqui Que a gente pode escolher O número de carros E algumas coisas do gênero Né Vamos botar dois caminhões de lixo Então E E só É Vamos deixar dois Vai ficar Aí com cinco carros Pra gente batalhar Então Vamos que vamos Galera Isso aqui é um só Vamos que vamos A história do game É meio complicada A história do game É basicamente Em uma Cooperativa Internacional De petróleo Do futuro É isso que se passa A história do game Que se chama O Mar Né Que no caso seria a sigla Pra essa Cooperativa No caso Né galera Então Deixa eu Cair start aqui Vamos jogando Aqui a gente pode pegar Esses poderes aqui Né Aqui já tem inimigos Aqui a gente pode mudar a câmera E todas as coisas do gênero Aqui a gente já pegou O mesmo poder Então duplica Ali a quantidade A gente já tem 24 Aqui pegamos outro E aqui pegamos os Mísseis teleguiado Que Na minha opinião É o melhor poder São esses mísseis teleguiados Se a gente pegar Esse negocinho aqui Do canto esquerdo Da tela A gente consegue voar Com o carro No caso Flutuar Seria a palavra mais adequada Mas como eu não quero isso Eu não vou pegar Então aqui A gente já pode A gente pode trocar de arma No caso eu jogando No meu lador A gente troca de arma aqui No R Né E a gente solta os poderes No E Né Então vamos Tá daqui Sai daqui Aí Aí Soltemos alguns poderes Esse poder aqui Ele é bem complicado Porque Você só Ele não tem Não tem uma direção Né Você tem que estar Retinho com o carro Pra poder acertar os inimigos Vamos sair daqui Que a gente tá perdendo Muita vida aqui A gente tem teleguiado Então a gente pode acertar Os inimigos de longe Então a gente não tem necessidade De ficar Ali Né Ele também tem teleguiado Né E logo logo Eu já vou pegar o especial Pra vocês verem Né Tem carros aqui atrás Né Eu tenho o caminhão de lixo Aqui Tem esse carrinho Que tá me perturbando Enchendo a minha paciência Aqui eu consegui Ter ligado de novo Então vai me facilitar Bastante Vamos sair daqui Vamos sair daqui A nossa vida tá ficando pouca Vamos dar uma volta Aí em cima Tinha um especial nosso Mas por aqui também Droga Eu passei uma moto Parece um foguete Aqui em casa Aqui ó Nessas caixas verdes Você consegue O especial de cada carro Então isso é muito bom Deixa eu dar uma ré aqui Droga Tem cara Me enchendo meu saco E eu vou morrer Galera Eu não queria morrer Nesse episódio Mas não deu nem tempo Né galera Não deu nem tempo Eu tava jogando bem Agora há pouco Antes de eu começar a gravar Mas é aquela velha história Né Quando você tá gravando Você é uma jossa É uma merda Mas tudo bem Droga Aqui apareceu Ih O seu especial dele Vai acertar em mim Você acertar em mim O especial daquela motinha Eu vou morrer O especial daquela motinha É muito boa É uns foguetes Uns fogos de artifício Você lança pra cima Né Não Lançar pra baixo E uma curiosidade também Se eu não me engano Eu não me lembro Direito Mas uma curiosidade Se você Se você tentasse entrar Nisso aqui toda hora Você ia sair nessa arena Sim Na primeira vez que você entra Você não consegue Droga mano Morri A primeira vez que você entra Naquela casinha Você não consegue Sair Vamos dizer assim Nessa arena Mas depois de algumas Citativas Você consegue sair Nessa arena Onde você consegue Vida No caso Ferramenta Pra você aumentar O seu HP Sua energia Sua vida Como você quiser chamar E você consegue Duas ou três Caixas De especial Né galera Então isso é muito bom Vamos jogar aqui de novo Galera Porque eu não gostei Dessa partida Aqui a gente já saiu Com o míssel Teriguado Então isso é muito bom Já vamos soltando Aqui E vamos aproveitar Galera Vamos aproveitar Vamos lá pegar o especial Vamos lá pegar o especial E quando a gente tiver Meio ruim A gente entra A gente entra naquela Casinha E pega Vida Pega Especial Pega Tudo Ali tem o caminhão Vamos soltar aqui Alguns Mísseis Nele Vamos soltando Aqui Droga Aqui não tem Nenhum especial Se eu não me engano Se você ficasse aqui Por muito tempo Caia uma formiga gigante Se eu não me engano Um meteoro Não me lembro Caiu um meteoro Eu acho Dentro desse meteoro Vinha alguma coisa especial Sei lá Aqui tem um especial Aqui em cima Mas é bem difícil Bem zoado De você pegar Esse especial Aqui de cima Eu estou sem armas E o cara está atrás de mim Isso é ruim Aqui Aqui tem um carinha Vamos tentar acertar Alguns tiros nele Não vão ficar parados Porque ficar parado É a pior coisa que tem Nesse jogo Então vamos se movimentar Mais aqui E vamos andando Por aqui Basicamente é isso A gente pode pegar Três armas Ao mesmo tempo E por alguma sorte Eu peguei o meu especial Agora eu vou mostrar O porquê Eu gosto desse carro Toma Mete o pé Mete o pé Ele fala aí Mete o pé Mete o pé E o especial Desse carro É monstro É monstro É monstruoso Acertei o carro Destruí o primeiro carro Isso é bom Já vamos Droga Só tenho mina Eu não gosto de mina Mas vamos soltando Porque quanto mais Melhor Aquele triângulo ali Eu vou ali pegar Aquele triângulo Para mostrar para vocês Esse triângulo Quando você pega Esse triângulo Você consegue ter Uma barreira Uma proteção Por alguns segundos Isso é bom É bom E em algumas partes Da gameplay Você já deve ter visto Um X Ou um O Barreira ali Você já deve ter visto Um X Ou um Z Ali tem o Z Me desculpem Eu não sei Para que serve Isso nunca soube E nunca achei Para que serve Aquilo ali Então se alguém Souber Por favor Me avisem Normalmente Os especiais Ficam aqui Por algum Motivo Não tem nenhum Especial Aqui Infelizmente Mas vamos Ir lá naquele Cantinho Onde a gente Tinha ido Como isso aqui É até ligado São tantos Aqui que nem louco E essa arma Aqui também Que eu peguei Acabei de pegar E solta fogo Então isso é bem legal Bem interessante Vou mostrar já Logo logo Para vocês Como funciona isso Vamos procurar Alguns inimigos Só tem o caminhão De lixo Então vamos trocar De arma Não tem Ah caiu meteoro Essa fase Cai bastante meteoro Então vamos Vim aqui No caminhão De lixo Vamos prender Fogo nele Prende fogo Aê Prendendo fogo Nele Droga Vamos soltar Isso aqui Só tem mais dois Deu Perdemos Toda aqui A nossa Nosso arsenal De armas Então vamos ali Basicamente Onde a gente Estava Droga mano Acertei Uma enchei Agora Meu carro Tá até Meio difícil De controlar E ó Primeira vez Vocês vão entrar Aqui Ó Aqui ele abre a porta Vamos Entra caramba Ó Entrei Não saímos Em lugar nenhum Lugar algum Mas se você Ali Insistir Você vai Soltei bastante Mino no caminho Você vai Ó De novo Mas você Como eu disse Você tem que insistir Eu tenho que sair daqui Porque o meu carro Tá bem ruim Ele tá pendendo Pra um lado Pra um lado Eu caí Numa própria Mina Que eu tinha Botado aqui Eu não posso Morrer de novo Porque isso aqui Não vai ter graça Se eu morrer Eu tenho que Cair naquela arena Então vamos pegar Todas as chaves Pra gente recuperar Nossa vida Aí Todos os especiais Já vamos trocar de arma Temos 12 especiais E agora A gente vai dar uma lição Nesses malucos Vamos que vamos Galera Já vamos Opa Soltei um especial Aqui sem querer Ali o cara Tá soltando Míssel Tipo bicho Pra cima da gente Mas Toma Dei um especial Nele Toma Tem outro especial Nele Toma Morreu Isso é o que faz Esse carro Amo esse carro Tenho paixão Por esse carro Adoro Então vamos procurar O nosso outro Inimigo ali Que é o caminhão De lixo A vida dele Tá pouca Provavelmente Com um especial Eu já vou conseguir Matar ele Então vamos que vamos Vamos chegar Bem na traseira Dele Só vamos dar uma Aí Vem aqui Vem aqui Esse safado Bum Bum Peguei no ar Matei no ar Galera Temos outro Caminhão de lixo Ainda Porque a gente Tinha botado dois Então ele respawna Depois que você Mata o primeiro Isso é um contra Do jogo Acho que devia ser Os dois Juntos Mas como a gente Tem cinco especial Ainda A gente vai matar Ele rapidinho Olha o tanto De dano Que tira Então vamos tomar Cuidado Para não pegar Outra arma Por cima Desse especial Cadê o caminhão? Tá aqui Acertei Não acertemos Droga Só temos três Agora Só temos três Ele tá andando Em volta Toma Sai daqui Droga Soltei um sem querer Tô soltando muito especial Sem querer Aqui vamos tocar Tereguiado nele Pra tirar Bastante dano nele Eu tô Vai apertar Tô apertando Botão pra caramba Aqui bastante botão Eu quero pegar isso Quem sabe é especial Alguma coisa do gênero Isso aqui Eu tenho 27 Dessa arminha Então a gente tem Vamos pra longe Vamos pra longe Porque agora só falta O caminhão de lixo Então Não vamos marcar bobeira Aqui galera Não vamos marcar bobeira Nossa vida Tá pouca O caminhão Tá vindo Então vamos ver Se a gente não acha Nenhum especial Por aqui Aqui por cima Sempre tinha Eu não tô entendendo Porque Aqui conseguimos Proteção Ótimo Isso é ótimo E aqui temos uma chave Só que essas chaves A gente só consegue Pular lá de cima Então vamos tentar aqui Pular alguma coisa do gênero A gente tem proteção ainda Então a gente pode ficar Mais próximo dele Né Assim Agora a gente tem que fugir A gente tá com dois pontos aí De vida Isso é muito pouco A gente tinha que tentar achar Alguma Alguma chave Alguma coisa do gênero Pra gente conseguir Ali Ali achamos uma chavezinha Aí Vamos melhorar aí A nossa vida Conseguimos melhorar A nossa vida Vamos procurar o nosso inimigo Agora e vamos dar O fim nesse gameplay De uma vez Porque já tá gigante Pro Uma só Uma apresentação De um jogo Basicamente isso Né Porque essa Essa é Sessão túnel do tempo Essa é o intuito Da sessão túnel do tempo Né Pra mim Sessão túnel do tempo É isso Vamos trocar de arma aqui E vamos dar ele com essa Porque É mais preciso É mais rápido É mais prático Mata mais ligeiro Ele tá sem armas Então Não, não Ele tá com teleguiado E ele tá com proteção Então vamos dar Picar a mula daqui Picar a mula daqui Porque A gente só tem Dois pontos de vida De novo Mais uma vez E o cara E o cara pegou proteção Bem na hora Opa Soltei um especial Sem querer Só que agora Eu tô com o meu especial É o seguinte A vida dele Tá uma bosta Se a gente achar ele E não tomarmos Nenhum dano A gente soltar um especial Solta Solta Mata Matei Matei aqui galera Por pouco Quase a gente morre Interessante Que nessa câmera Ainda sou eu Que controlo o carro É eu que tô soltando Especial aqui Isso aí é legal Interessante E é isso galera Demos o fim aí Ganhemos Matemos todos os inimigos E era isso galera A gameplay vai ficando Por aqui Vigilante 8 O jogo Mais monstro E mais top Que eu acho Do Playstation 1 Tem o Rogue Trip Também Do Playstation 1 Que é um jogo Até que meio que semelhante Mas Esse não é o tema do vídeo Então era isso galera Muito obrigado por tudo E a todos Valeu Curizada Falou Opa Tô me esquecendo De falar isso No final do vídeo Quem gostou Deixe um like Um favorito Um joinha Escrevam Avaliem nos comentários O que vocês acharam Do game E se inscrevam No canal Pra receber mais vídeos Como esse E era isso Agora sim Valeu Curizada Falou